Então galera, continuando aqui, o ar tem um ressaltozinho no meio, eu apertei aqui o pneu, coloquei o pneu encaixado nesse ressalto, aí aqui do lado de cá eu vou pegar essa espátula, uma espátula de pneu, o lado de cá eu vou encaixar aqui para o lado de dentro do pneu para tirar ele do ar. Vocês viram que eu não fiz força absolutamente nenhuma, porque essa ferramenta é própria para isso, eu já encaixei o outro lado aqui, agora eu só tenho que pegar a segunda e deixar aqui perto dos minks, senão não ia dar para fazer, agora eu vou escolher um outro ponto aqui perto desse aqui, tipo aqui, para levantar. Então pessoal, depois de continuar aqui, fazendo o mesmo processo, com a parte curva encaixando ela, puxando para baixo, né, eu já consegui terminar praticamente tudo, aí aqui agora é só puxar o pneu que ele já saiu do ar, a primeira parte, agora é só tirar a segunda parte também. Então pessoal, está aqui a roda, já tirei do pneu velho, o pneu velho está lá na frente, eu dei uma limpada em toda a sujeira que estava aqui dentro, estava horrível, horrível, era uma mistura de cola com óleo, cara, aí colou o pneu todo aqui, né. Agora está limpinha, já peguei o pneu novo, aí o importante aqui agora na montagem, não foge, o importante aqui agora na montagem é que todo pneu tem um indicador de rotação, está aqui, o teixo, então esse pneu foi feito para rodar dessa forma, né. Quando a motocicleta estiver indo para frente, ela tem que rodar dessa forma, né, os gominhos atacam desse jeito, não desse jeito, né, então ela vai ser montada dessa forma. E aqui, como é que eu sei, a roda, ela encaixa do lado direito da moto, então a roda assim, né, vai ficar a roda assim e o pneu assim, e aí quando a moto for para frente, a roda gira para cá, né. É isso, mas vamos ver se eu coloco no lugar direitinho. Então, galera, eu peguei aqui o pneu, eu já passei com o pincel o pneu monte aqui na borda dele, tanto de um lado quanto de outro, né, passei bastante, e nessa parte interna também para poder deslizar no aro quando eu for montar. Aí agora eu vou passar no aro também. E aí E aí E aí E aí Passar dos dois lados. E agora eu vou montar o pneu no aro. E agora eu vou montar o pneu. O pneu no aro. 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 O pneu no aro.